Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago a receita típica desta época do ano. Hoje trago como confeccionar bolo rei. A receita de hoje leva 700 gramas de farinha com fermento, 100 ml de leite morno, a raspa de um limão e de uma laranja, 150 gramas de fruta cristalizada, 4 ovos, 100 gramas de manteiga amolecida, 250 gramas do mix de frutos secos com sultanas, 1 colher de sopa de sal, 20 ml de vinho do Porto, 20 ml de bagaço, 170 gramas de açúcar amarelo, e 42 gramas de fermento do padeiro. Vamos começar então a nossa receita por colocar o 100 ml de leite morno para dentro de um recipiente maior. Depois, neste leite iremos diluir as 42 gramas de fermento do padeiro fresco. Eu vou bater na minha batedeira e vou começar por colocar as 700 gramas de farinha e o fermento que eu tive a diluir há pouco. Vou colocar, vou bater e já trago. Agora, antes de misturar os outros ingredientes, vou-os dar para retirar a farinha das paredes. Pode sempre acontecer. Então, vou começar por colocar as 170 gramas de açúcar, a raspa do limão e da laranja, a colher do sal, os 4 ovos, a manteiga que derreti no micro-ondas, os 20 ml de bagaço e 20 ml de vinho do Porto. Vou voltar para mexer tudo muito bem. E agora, que a nossa massa já bateu, vou colocar um mix de frutos secos com sultanas, que dá ao todo 250 gramas. E as 150 gramas de fruta cristalizada, e vou deixar envolver mais um pouco. Agora, neste tabuleiro, vou colocar um pouco de farinha. E vou passar a nossa massa. Vou colocar mais um pouco de farinha por cima. Tenho de ir adicionando farinha ao longo de envolverem a massa. É um processo que é normal. Agora, que temos aqui a nossa bola de bolo feita, vamos começar por abrir um buraco no meio. Assim, como vocês podem ver. Faço-lhe sempre um bocadinho maior, visto que o bolo ainda vai a levedar, portanto, ele vai deixar de ficar assim. Ok. E agora vou meter dentro do forno, sem acender o forno, para ele a levedar por aproximadamente 2 horas. Ele vai ficar a levedar. E daqui a pouco já vou vos mostrar. Agora, com o bolo levedou, durante aproximadamente 2 horas, vamos passar à parte de preparar um outro tabuleiro. Este aqui será forrado com uma folha de papel vegetal. E agora vou transferir para aqui o meu bolo. Tenho de transferir com muita calma, com muita atenção. Agora, pego um bolo, parto-o para dentro de uma tigela. E vamos bater o bolo um bocadinho. E agora vamos trazer aqui o nosso bolo. Agora, para que então um pincel é melhor. Caso não tenha um pincel como eu também não tenho, vou recorrer aqui ao uso de uma colher de sopa, em que vamos metendo ao longo do bolo. Tentem espalhar. Agora, que já coloquei o ovo, vou decorar com algumas frutas cristalizadas. Ok. Eu não vou usar muitas, mas podem colocar a gosto. Agora, vou colocar um pouco de amêndoa. Esta é uma amêndoa granulada. Ok. Mas vocês podem usar a amêndoa que vocês tenham aí na vossa casa. Também dá a laminada. Ok. Para finalizar, vou colocar um pouco de açúcar em pó. Não vou usar assim muito. Vou guardar o resto para quando tirar do forno. Agora, vai ao forno por cerca de 180 graus durante 30 a 40 minutos. Mas, vocês também podem ver quando chegar ao ponto ideal de espetar o palito. E veem se ele ainda vem molhado ou se já vem pronto a desligar o forno. Agora, com o nosso bolo saiu do forno, vamos passar para a parte do empratamento. E este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, subscrevam, compartilhem, dêem like. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.